Será que existe um horário certo para tomar o ômega 3? Você sabe qual é? Me chamo Lara Simon, sou nutricionista e eu vim te contar qual é o melhor horário para tomar o ômega 3 e seus benefícios. O ômega 3 é uma gordura que traz muitos benefícios para a saúde cardiovascular e cerebral. O ômega 3 pode ser consumido através de alguns peixes ou pela suplementação. E para alcançar os resultados desejados, deve ser consumido de forma regular, ou seja, todos os dias e nas quantidades adequadas. A suplementação é uma maneira prática de conseguir bater as quantidades ideais. Os estudos preconizam a quantidade de 1.000 a 1.200mg por dia. Em alguns casos, essa dosagem pode ser maior, chegando até a 4.000mg por dia. Apenas pela alimentação, não garantimos nem frequência e nem a quantidade diária. Tendo em vista que em nossa cultura não consumimos peixes com regularidade. Além de conter metais pesados, trazendo riscos à saúde. E bons suplementos de ômega 3 costumam trazer boa concentração por dose. Por exemplo, 1.200mg em duas cápsulas. Além de apresentar em laudos e o celulaicos, garantindo a qualidade desse óleo. Mas então, qual será o melhor horário? Na verdade, o que conta mais é a suplementação diária e a quantidade satisfatórias do que o horário em si. Mas a literatura nos traz que um grupo de vitaminas específicos é melhor absorvido na presença de gorduras. O que faz ser mais estratégico o consumo de ômega 3 nas principais refeições. Como o almoço e o jantar. Além de apresentar um sabor residual de peixe. Por isso, o almoço e o jantar ajudam a não evidenciar esse sabor. Sabendo disso tudo, você pode começar a suplementar o seu ômega 3 de maneira mais estratégica. Clique no link da descrição e conheça o ômega 3 da Vita.